Eu tô aqui no Auto Shopping Cristal Leste, estivemos ao vivo nesse sábado com muitas oportunidades. Muita gente trocou de carro, porque é claro, ao vivo traz condições especiais. Ah, mas não comprou seu carro domingão agora? Pode comprar? Sim, vou te dar um exemplo ainda. Auto Astral é o nome da loja, que tem esse Línea Absolute 1.8 2016 completo por R$ 47.900. Corra nesse domingão, porque dá tempo. Pode ser lá no Sul, pode ser aqui no Leste, pode ser na Anchieta ou acessando o site webcristal.com.br. Aproveite!